E como você já identificou, nós estamos nesta tarde, começo de final de semana aqui em Capão da Canoa. Capão da Canoa atualmente é tida como uma das mais belas praias do litoral norte. E isto tudo porque você pode ver aqui atrás o paisagismo e a reconstrução da beira-mar de Capão da Canoa fizeram com que esta praia já tão tradicional, agora Bela fique mais tradicional ainda. Em tempos onde a estética dos malmiários do Rio Grande do Sul tem sido tão discutida, Capão da Canoa oferece aos seus veranistas o que há de melhor e mais moderno em infraestrutura de orla marítima. Não é nem sábado e tampouco é domingo ou sexta-feira, mas as pessoas já vêm para desfrutar desta primavera que já começa a dar sinais de temporada de veraneio. Subsecretário de turismo de Capão da Canoa, o Everson, claro, é subsecretário do secretário de turismo Itamar. É uma dupla que tem feito muito sucesso, são muito procurados atualmente, pela beleza, meus parabéns, Capão da Canoa, belíssima orla, estivemos lá filmando. Conta um pouco aí para os nossos internautas, telespectadores, o que tem sido feito e o que vai ser feito para melhorar ainda mais o verão de Capão. Bom, é um privilégio para a gente receber o pessoal da tendência aqui. A gente sabe que Capão da Canoa hoje está na rota das cidades mais procuradas. Então, o que eu vou falar aqui é em nome do secretário Itamar, porque afinal de contas ele é o secretário de turismo de Capão, a gente ajuda em tudo que pode. Somos aí uma equipe bem alinhada, bem afinada e a turma está realmente muito empenhada em fazer dessa temporada uma grande temporada, porque nós sabemos que Capão da Canoa vai receber um número de pessoas muito maior que a temporada anterior. E Capão da Canoa hoje, segundo o IBGE, é a cidade mais populosa do litoral norte, estamos aí com 52 mil habitantes, segundo o censo do IBGE. 52 mil habitantes, né? E isso certamente em virtude de toda a infraestrutura que foi feita, de todas as melhorias que foram feitas na cidade. E nós já estamos com a programação de temporada praticamente já fechada. Grandes novidades em termos de eventos esportivos vão acontecer no verão, o show da virada que já é esperado, vamos ter um pré-reveillon também. Então, tudo está alinhado. A gente só não tem como divulgar os nomes ainda dos artistas que virão por uma questão de data. E a gente também ainda não tem como divulgar a data oficial da abertura do verão, porque nós dependemos também da Operação Golfinho, né, determinar que dia que vai iniciar para a gente também programar todas essas questões de data. Mas Capão da Canoa é uma cidade hoje que tem vida o ano inteiro. Se vocês andarem pela cidade, vocês vão ver dificuldade em estacionar na região central até essa temporada, né, em virtude da movimentação que tem. Capão hoje é uma cidade que realmente tem vida própria o ano inteiro e o verão a gente só absorve, né, A gente sempre diz assim que o verão não é o nosso evento, o verão é o resultado daquilo que a gente faz durante o ano. Tivemos na beira do mar agora e as pessoas estão ali como se fosse verão. Isso para você já não é mais uma novidade. Esquentou, está todo mundo ali na areia, mas até chegar ali a caminhada foi longa. Hoje é a orla mais bonita do litoral norte, né? Capão da Canoa hoje tem a maior orla mais bem estruturada do litoral norte. Eu sempre digo, puxa a brasa para o nosso assado, eu sempre digo que você não encontra em Santa Catarina uma orla igual a de Capão da Canoa, com todo esse espaço, essa infraestrutura e calçada em toda a sua extensão. É claro que a beleza natural é incomparável com Santa Catarina, né? Então, o que a gente faz? Nós não temos beleza natural, nós temos que melhorar o conforto de quem veio para a beira da praia e foi isso que a gente fez. A gente está já habituado com as pessoas andando, caminhando de manhã, de tarde, de noite, porque a orla está iluminada, então as pessoas fazem caminhada à noite. Nós temos uma casa do turista que ficou aberta o ano inteiro na beira-mar, dando informação turística, as pessoas chegam, procuram, ela é aberta, tem funcionário trabalhando. E nós trocamos também os famosos banheiros químicos agora por containers. Então, nós temos containers que ficaram abertos durante a baixa temporada também para as pessoas que utilizam a orla poderem fazer uso, né? Des containers que são limpos diariamente, de manhã e de tarde, também na baixa temporada. E nós tivemos também, demos oportunidade para os premissionários de quiosque abrirem seus quiosques na baixa temporada. De todos, só três optaram, então tivemos ali na baixa temporada três quiosques funcionando o inverno inteiro, o ano inteiro, e ano que vem deverá ser todos contemplados para que funcionem na baixa temporada também, porque a gente vai focar muito em 2019 no turismo de inverno. Antes da despedida, um recado aí para quem está nos vendo agora. Aquele clássico, venha para Capão? A Capão da Canoa, não tenho dúvida de que é uma cidade muito procurada, né? Ela é a menina dos olhos do litoral, isso segundo a grande mídia, por causa do investimento que fez. A gente sabe que Tramandaí é a capital das praias, né? Mas a gente costuma dizer que Capão é o coração do litoral, porque fica bem no meio de todo o litoral norte. Sabemos também que Tramandaí está fazendo um investimento em revitalização de orla, e torcemos para que seja tão bonita quanto a de Capão, porque a gente sabe que o veranista de Tramandaí vem visitar Capão, o veranista de Capão vai visitar Tramandaí, e o litoral tem que trabalhar junto. Então, é óbvio que eu quero convidar para que as pessoas conheçam Capão, quem não conhece ainda, né? E quem conhece, venha para Capão da Canoa, porque terão muitas e grandes novidades nessa temporada. Eu quero mais uma vez agradecer a administração de Capão da Canoa, através do prefeito Amaury Magno Germano, e do nosso secretário de Turismo, Itamar, que é vereador também, né? Vereador eleito, e hoje está como secretário de Turismo, fazendo um grande trabalho com essa equipe aqui. Everson, no Tendência Entrevistas, aqui direto de Capão da Canoa, nos contando o que vem por aí na bela Capão. Até a próxima.